Obrigada, Fernando, desculpa. Bom dia para todos e todas que estão nos assistindo. Bom dia, Daniela e Fernando. É um prazer poder estar aqui para facilitar esse bate-papo aqui de encerramento do Summit WSO2. Vamos falar um pouquinho, então, sobre inovação digital e a preparação para o mundo open. Vou aqui apresentar de novo, apesar do Fernando ser o grande conhecido aqui e o patrocinador desse evento maravilhoso, o Fernando Adjit, que é o vice-presidente e general manager Latam da WSO2. E a Daniela Gonzaga, diretora de operações técnicas da Markway. Bem-vindos aqui para o nosso bate-papo. Como a gente tem pouco tempo para fazer esse encerramento aqui do evento, vamos direto aqui para a nossa conversa. Fernando, eu queria começar um pouco com você aqui, para você contar para a gente sobre esse ecossistema de parcerias que a WSO2 tem, qual é o papel da Markway nesse sistema. Legal, Cíntia, Daniela, bem-vindas ao evento. Para comentar um pouco sobre o ecossistema, a WSO2 trabalha de forma direta, mas também a gente conta muito com o nosso ecossistema de parcerias em todo o mundo. A gente tem mais de 150 parceiros em mais de 70 países no mundo. E aqui na América Latina, a gente tem parceiros que já atuam em vários países, países como México, Colômbia, Argentina, Chile, tem parceiros no Equador, no Peru. E aqui no Brasil também a gente tem um ecossistema bem robusto e são diversas parcerias que a gente tem diferenciadas. A gente trabalha com o ecossistema de revendedores dos produtos da WSO2 no mercado, que eles apresentam uma solução baseada na plataforma WSO2 para os clientes que assim as necessitam. Então, a gente ouviu um pouco antes aqui na trilha de business um caso de um dos nossos parceiros com um dos nossos clientes implementando a solução de Open Banking. E aí a gente tem também diferentes modalidades de parcerias. A gente tem a parceria de um sócio que vai no cliente levar a nossa solução, mas que tem um propósito mais de implementação naquele serviço, prestar um serviço para aquele cliente da implementação dos produtos da WSO2. O importante é que todos os nossos parceiros, eles são homologados pela WSO2, mas eles também passam por todo um processo de certificação dos produtos da WSO2. São exigências que a gente tem internas que possibilitam o conhecimento, conhecimento técnico, melhores práticas, todas as ferramentas necessárias para poder fazer um serviço e uma implementação dentro dos padrões exigidos da nossa empresa. E a Markway é um desses parceiros. Então, estamos aqui muito felizes com a participação da Daniela junto com a gente. Muito bom. Então, vamos lá, Daniela. Conta um pouquinho para a gente quem é a Markway. E eu vi aqui também que a Markway é uma parceira da Neo Energia, que é o primeiro projeto de transformação digital aprovado pela Anel. Então, conta para a gente quem é a Markway, conta um pouquinho para a gente da arquitetura desse projeto e qual é o papel da WSO2 dele. Oi, Cintia. Oi, Fernando. Bom dia. É um prazer meu estar aqui hoje com vocês. A Markway tem 30 anos de mercado. Hoje o Ronaldo Lemos, logo na primeira fala, relembrou da Digital Equipment, que foi a origem da Markway, né? Há 30 anos atrás, a gente foi a primeira revenda brasileira de equipamentos da Digital. E nesse percurso, o Markway vem desenvolvendo uma área de serviço e de integração. Nos especializamos aí nos últimos anos no que a gente chama de middleware. Eu acho que hoje até esse nome está obsoleto. Hoje em dia a gente chama de arquitetura de aplicação, de infraestrutura de aplicação. E nesse contexto de integração, de prestação de serviço certificado, como bem disse o Fernando, a gente estabelece relação com os grandes fabricantes de tecnologia, uma relação ordenada, né? Onde nossos profissionais seguem as trilhas de certificação, para a gente poder aí prestar nosso serviço aos clientes finais. E aí, nesse caminho, nos últimos anos, a gente vem trabalhando com o grupo Neo Energia, num projeto de transformação digital, onde o papel, o desafio desse cliente era transformar a experiência do cliente dele, né? Então, esse era o objetivo da inovação digital. E, nesse caminho, o papel da WSO2 é um papel de trabalhar com ferramentas open que garantam o futuro e a adaptação rápida à chegada de novos canais digitais e a conexão com as ferramentas já existentes, né? no ambiente do cliente. É um trabalho de fundação, né? De foundation, de forma que a gente aí possa construir e possa disponibilizar e possa, de um jeito organizado, a fazer aí a distribuição das integrações e das APIs. Tive a grata surpresa ontem de, numa pesquisa rápida no site da Neo Energia, ver que o projeto Conexão Digital é um projeto que vem atingindo o objetivo de mudar a experiência do cliente. A gente começou o projeto logo no início da pandemia. Eu acho que o projeto tem uma data marco de início em abril, maio de 2020. E hoje, em outubro de 2021, eles aumentaram em 10 vezes a quantidade de atendimento nos assistentes virtuais. Então, é concretizando a tecnologia no mundo real, é concretizando transformação digital aí no mundo das utilities. Legal, Daniela. Super importante esse projeto. Eu tenho acompanhado aqui, né, como advogada do mercado financeiro, os projetos de Open Banking e de Open Insurance que foram lançados aí com um cronograma bastante arrojado para a implantação. Vocês têm um horizonte semelhante aí para Open Utilities? Bom, vou começar aqui. Eu acho o Open Utilities e o Open Insurance vão ser bem diferentes do Open Banking. No sentido de que vão ter um pouco mais de tempo para adaptação. O Open Banking entrou muito forte. Ele foi bem agressivo nas datas, nas diferentes fases e, assim, ele foi implementado, ele teve que ser implementado e está sendo implementado de uma maneira muito rápida no nosso país. mas o Open Insurance, por exemplo, ele já tem datas marcadas, algumas dessas datas marcadas e, para você ter uma ideia, a gente está falando aí de dezembro de 2022, né? Então, a gente está falando já um processo um processo bem mais tranquilo. Acho que a fase 2 a fase 2 do Open Insurance é em setembro só. Então, isso permite uma adaptação mais lenta e a gente também aprender muita coisa que a gente aprendeu com o Open Banking. Inclusive, o próprio Open Insurance, ele vai ter muitos elementos parecidos com as exigências do Open Banking dentro do Open Insurance. O Open Utilities acho que ainda está um pouco mais longe do que isso, porque eu ainda não vi muitas datas ainda concretas e essa questão do regulador, né? Falando muito sobre essas datas em questões de Open Utilities. Então, eu acho que vai ser um processo muito mais tranquilo para essas duas vertentes. Daniela, você quer complementar? É, eu compartilho da mesma opinião do Fernando. No meu caso específico, o meu olhar é um olhar ainda de um cliente que é pioneiro no mercado dele, né? Distribuição de energia, que está seguindo esse caminho de construção de APIs. Então, eu também acho que isso pode se concretizar, mas num horizonte mais distante. Legal. Inclusive, hoje, o Christian Rocha, do Robo Laura, na apresentação dele, ele comentou que a tecnologia no setor de utilities, em especial no setor de saúde, anda muito mais rápido do que a implantação e a culturamento, o que traz grandes impactos não tão bons, assim, para a área, né? Como vocês enxergam que esse cenário pode mudar para essas áreas mais sensíveis, como saúde, ou mesmo como energia, para que a inovação aberta realmente aconteça? Vou começar agora, Fernando. Eu acredito muito no aculturamento, sabe? Eu acho que toda vez que a gente implementa um projeto de mudança de cultura, a tecnologia é só um caminho para que isso aconteça, né? A cultura em si, de todo um organismo, ela tem que estar funcionando junto. E aí existem algumas estratégias de atuação. concordo que o aculturamento ele é bem mais lento do que a chegada da tecnologia propriamente dito. A gente costuma dizer na implementação dos projetos é que sempre tudo pode, né? O céu é o limite com o conjunto de ferramentas que a gente usa, mas a gente depende muito desse, dessa organização comportamental para que a tecnologia seja um braço positivo dessa transformação. Fernando? Eu acho que um ponto muito importante é a educação, né? A educação dos clientes. A gente ouviu o Ronaldo falar hoje de manhã sobre o aprendizado, né? E continuar sempre aprendendo. E acho que essa questão cultural que a Daniela falou e esse aprendizado, ele é uma peça-chave para tudo isso. Porque se você não tem uma adoção ao Open Anything, você não tem aquela plataforma ou aquele sistema funcionando. Ele não vai funcionar. Se você não tem uma adoção ao Open Banking, por exemplo, ele não funciona. Se você não tem uma adoção aos outros sistemas, ele não vai funcionar. O Open Banking é um, como eu falei, um aprendizado para tudo isso. E a gente, quando olha para a cultura, um país onde a gente já tem uma desconfiança das questões de segurança, de como os nossos dados vão ser usados, e você fala assim, bom, consumidor, agora quem vai administrar os seus dados é você. O consumidor vai falar, nossa, eu nunca fiz isso antes, será que eu vou fazer direito? Por que que é Open? Quer dizer, então que todo mundo vai poder ter acesso aos meus dados e ver o que que eu estou fazendo? Então, essa educação e realmente poder entender que é totalmente o contrário, né? Agora você passa a ter o controle de realmente quem vai poder ter acesso às suas informações. Quando antes tudo isso era administrado por um terceiro, era administrado por uma, a sua agência bancária, era administrado por, aquele banco que compartilhava os dados do cliente a quem bem entendesse, porque aqueles dados pertenciam ao banco e não precisava da sua permissão, não precisava do seu consentimento sobre como iam ser compartidos aqueles dados. E a partir do Open Bank você não, você vai ter total controle. Se eu quiser, eu compartilho, depois que eu compartilhar a minha informação para poder ter vantagens competitivas, para poder ter uma personalização dos meus, das minhas ofertas ao meu favor, eu posso, depois que eu fazer, sei lá, uma cotação de crédito, eu posso pegar e retirar essas informações. Agora eu não quero mais compartilhar com você, nem com você, nem com você. e a gente ouviu também fazendo um gancho com o que a gente na trilha de business ouviu na apresentação da Vicky. A Quantum, ela ajuda também na análise desses dados por lado da empresa e como isso funciona na prática, como que o cliente e a empresa vai poder gerenciar esses dados. Então, é muito importante essa educação, é muito importante esse aprendizado do consumidor e essa mudança de cultura. E, ao meu ver, isso não acontece da noite para o dia, isso leva tempo e, assim, leva a gente nesses fóruns, nesses summits, em diferentes momentos, falar sobre isso, falar e procurar disseminar essa informação e é muito importante. Legal, Fernando. Realmente, ter o consumidor entender, num primeiro momento, que ele é realmente o proprietário dos seus dados e que ele pode usar isso em seu benefício cada vez mais e depois ele entender e depois ele entender que o compartilhamento disso com devido consentimento vai trazer todos os benefícios não só no sistema bancário agora, como isso pode acontecer em diversos outros sistemas que a gente tem hoje, né? Uma questão relacionada a compartilhamento de dados que eu ouvi também algumas falas hoje durante o evento é uma certa resistência que o mercado tem em padronizar as APIs para que os compartilhamentos ocorram. Como vocês enxergam isso de padronização? Daniela, você quer começar? O Fernando, fique à vontade. Posso começar, sim, Cíntia. Eu acho que essa resistência a padronização ela ainda é fruto dessa educação e desse aculturamento, né? Hoje é um trabalho que a gente faz é desenvolver as integrações, né? É desenvolver as APIs é utilizar o ferramental WSO2 para ajudar a gente a fazer esse tipo de coisa mas acho que essa resistência ela ainda é fruto da falta de conhecimento da falta de segurança e usar esses mecanismos tecnológicos para a gente poder ter aí a autoridade sobre o dado, né? Então e que o caminho que ele percorre por onde e da onde ele vem e para onde ele vai fique totalmente abstrato, né? Fique totalmente fora das mãos ou da responsabilidade de quem vai estar fazendo o uso deles, né? Então eu acho que existe a resistência acho que muitas vezes as empresas, né? Que a gente encontra elas não têm assim um preparo não por falta de vontade mas por causa mesmo do parque tecnológico muitas vezes eles são complexos algumas vezes com ferramentas obsoletas ou que precisam aí ou que precisam aí de um de um caminho de updates e de atualizações para a gente poder chegar nesse universo de integração e de padronização de API e demanda esforço demanda trabalho muitas vezes essas coisas não estão numa caixinha de soluções ou de software ou de que a gente vai resolver precisa de customização de entendimento muitas vezes de experiência de um time técnico multidisciplinar ouvi isso muito hoje lá na palestra do Diogo Moreno lá do BNDES ele falou toda hora de um squad multidisciplinar do time de TI participando das conversas do setor regulatório então eu acho que essa resistência ela é fruto sim dessa falta de entendimento e muitas vezes de até estrutura para você poder chegar nesse caminho meio que de de ponta de vanguarda ou de inovação né digital legal Fernando você quer fazer uma complementação? É não eu concordo 100% com a Daniela e eu acho que assim as dores eu sinto as dores dela lá na ponta na hora da implementação essa falta de padronização dos APIs como prejudica de certa forma atrasa o processo porque essa padronização ela permite uma agilidade maior e vai permitir uma agilidade maior no futuro e então as dores hoje são frutos desse desconhecimento dessa desconfiança né da padronização e mas eu acho que ela existe concordo que ela existe mas eu acho que ela vai mudar também eu acho que a medida que os APIs vão se tornar mais essenciais para cada empresa eu falei um pouco hoje de manhã na minha conversa sobre as empresas todas as empresas serem uma empresa de software né porque você vai ter que padronizar de certa maneira essa transformação vai ser mais rápida então eu acho que em um futuro talvez próximo mais próximo do que a gente imagina a gente consegue ter uma padronização maior desses APIs bacana realmente antes se dizia que todas as empresas um dia seriam bancos que é o que a gente está vendo acontecer agora com o Open Banking né e logo todas as empresas vão ser empresas de tecnologia né vai ser inevitável também que isso aconteça até entrando nesse ponto a Vicky da Quantum também falou uma coisa super importante né quando fala de compartilhamento de dados e a padronização entra muito nisso como que o Open Banking né vai propiciar decisões mais assertivas e a Quantum vai propiciar aí né dentro dos seus dentro dos seus serviços o reaproveitamento das análises para redução de prazos para oferta de serviços personalizados eu queria ouvir um pouquinho de vocês então qual é o impacto de escolher as tecnologias de Core Banking nesse cenário eu acho que a Quantum ela permite mesmo você ter uma uma análise bem bem profunda do que que de que que você pode se beneficiar com o Open Banking né ela ela permite ter essa visualização ela permite os bancos a terem a visualização de como o Open Banking tá ajudando eles então ela mostrou né algumas análises que foram feitas pré e pós a implementação do Open Banking como isso ajudou a a a receita do banco como ajudou a a venda do crédito ela falou um pouco daquele cliente que já já tinha um um não que depois virou um talvez e depois virou um sim então é é imagina um cenário onde não é só para crédito isso né é para diferentes frentes então você tem é diferentes ofertas de seguro você tem diferentes é ofertas de utilities é serviços que vão poder é serem ofertados para você de diferentes maneiras então eu acho que de certa maneira essa esse esse a forma que as empresas vão escolher a o core banking a tecnologia de core banking vai depender muito do setor que ela está e e que tipo de benefício aquele aquela tecnologia vai trazer para aquela empresa e fazer essa essa decisão e vão ter algumas opções aí para cada setor é conforme a gente vai evoluindo é no amanhã mais tranquilo as pessoas mais confortáveis com essas essas questões do open api open data vão haver outras ofertas empresas ofertando análises ofertando serviços para que essas empresas possam escolher a tecnologia certa para elas essa é a minha visão legal Daniela você tem algum comentário exatamente isso que o Fernando falou esse é o nosso dia a dia independente do cenário hoje essa conversa hoje a gente está falando de open banking mas a gente tem sempre um trabalho de integração agnóstica que é descobrir qual o melhor ferramental adequado a melhor problema do cliente com a realidade que ele tem tecnológica então quando você tem que dar match ali num conjunto de variáveis que não é tão simples quanto parece é um processo complexo exato exato e aí acredito muito no que o Fernando falou que o aprendizado de hoje ele traz muito benefício para o ferramental que vai se apresentar para a gente aí nos próximos meses e daí a vantagem do uso do open né uso do open a gente consegue ver isso rápido testado e experimentado aí para um grupo bem abrangente né eu acho que isso faz sentido legal tem uma pergunta aqui da nossa audiência do Félix Cabral ele fala o seguinte tenho dúvidas que o uso de padronização depende de cultura depende diretamente da competitividade da atividade econômica que é o caso do open banking um setor altamente competitivo uma vez quebrado o monopólio de distribuição de energia com produtores e consumidores de energia virá competição aí a necessidade de troca de dados aí sim faz sentido se Daniela quer começar faz sentido eu acho que você não pode descartar nenhum nem outro na minha visão você tem você tem sim problema da cultura porque é uma é uma coisa nova para todo mundo né Félix então existe sim uma uma adaptação agora competitividade ela é importante nesse ambiente e muito importante porque até comentei isso agora na nossa última pergunta à medida que você vai tendo mais competitividade você vai abrindo o leque de opções então realmente você tem é muito importante o fator de competitividade e e vai ter sim a necessidade de trocas e cada vez mais trocas de de dados e de informação à medida que vai tendo mais players no mercado com certeza eu concordo com você até porque a troca de dados é isso que estimula a competitividade né fazendo um paralelo aqui com o mercado financeiro uma das grandes questões que o Banco Central trouxe para o Open Banking era a concentração dos dados na mão de poucos e com a abertura desses dados esse compartilhamento isso sim motivaria aí a competitividade a entrada de novos entrantes no mercado né talvez a troca de dados venha antes para estimular a competição Daniela você quer fazer algum comentário? Eu concordo com vocês legal gente nossa meia hora que passou voando como a gente já imaginava que ia acontecer a gente precisa encerrar aqui o evento mas eu queria que antes da gente encerrar vocês fizessem as suas considerações finais e dentro da consideração final respondesse aqui afinal o que é o mundo Open para vocês Fernanda Daniela vamos lá você quer começar? ladies first isso deixar o Fernando com encerramento eu acho que o mundo Open ele hoje ele é um mundo colaborativo que eu acho que ele faz sentido em várias áreas de tudo e por que não da tecnologia principalmente quando a gente tem um grupo diverso de culturas diversas de experiências diversas colaborando e incrementando e pensando e pensando junto com o objetivo a gente descobre coisas nunca antes pensadas então eu acho que o mundo Open ele é isso ele é um mundo de colaboração de diversidade de inovação de descoberta de transformação e é um é um grande prazer fazer parte de tudo isso fazer parte dessas discussões desse momento e aí comecei conversando antes que hoje no evento WSO2 eu persegui a trilha técnica apesar de ter sido posta aí num discurso de negócio mas acaba que o assunto o tema me envolve e é isso que faz a gente trabalhar todo dia contente né Obrigada Fernando Na minha visão o mundo Open é um mundo de possibilidades é um mundo onde você tem né diferentes aberturas hoje tem o Healthcare você tem estão falando de Open Delivery estão falando o Open Insurance Open Utilities mas o que é isso na prática é essa hiperpersonalização que as pessoas vão ter de poder é é compartilhar as informações para melhorar personalizar os seus os seus serviços personalizar as ofertas que estão estão sendo é ofertadas e recebidas então é um mundo é um mundo de possibilidades na minha visão que permite todo esse ecossistema permite tudo isso se integrar e funcionar eu acho que é o o mundo Open é é um mundo de compartilhamento de informação e possibilidades muito bom muito bom pessoal bom quero então aqui agradecer a Daniela o Fernando por esse bate-papo que foi fantástico é e até o próximo WSO2 Summit Latam um abraço para todos até a próxima obrigado Cintia obrigado Daniela obrigada gente bom dia bom dia tchau tchau